É disso aqui que a gente tá falando, a Jornada do Herói do livro O Herói de Mil Faces de Joseph Gumbel. Se você não viu, veja o primeiro vídeo, veja o primeiro vídeo, senão você não vai entender porra nenhuma, entendeu? Então vamos lá. Estamos agora na sexta parte, na primeira parte, na verdade, na primeira etapa da segunda parte da Jornada do Herói, que é a iniciação. O herói já chegou no ventre da baleia, agora é a hora da sexta etapa da Jornada do Herói, sexta. O caminho da prova. O que é o caminho da prova? Simplesmente são os primeiros desafios que o herói começa a enfrentar no novo mundo. Aqui você pode brincar bastante, você pode brincar bem. Você pode colocar inimigos, você pode colocar dificuldades, desafios, missões, provas. Por exemplo, no Senhor dos Anéis, o Frodo e o bando dele começam a viajar, e eles começam a enfrentar problemas com neve. Em Caradras, eles começam a enfrentar aqueles pássaros malditos, que eu esqueci o nome, que chama Crebine da Terra Parda, alguma porra assim. E eles começam a enfrentar orques e o cacete. São as primeiras dificuldades que o herói enfrenta nesse novo mundo. O Blake Snyder, um grande roteirista, ele criou a sua própria versão da Jornada do Herói, com nomes diferentes, em que ele chama essa parte de diversão em jogos. Por quê? Porque é o momento que o herói vai explorar o novo mundo de uma forma mais leve. Ainda não tem nada muito tenso. Tem inimigos, tem dificuldade, mas não tem nada muito tenso. É, é, a parada é chata. É, só bagunça. Então nós chegamos na primeira nova tensão, na primeira descoberta do herói, que é a sétima parte da Jornada do Herói, que é o encontro... Com Fátima Bernardes. O encontro com a deusa. O encontro com a deusa é quando o herói encontra com a deusa. Uma figura, normalmente ela é feminina, normalmente é uma figura feminina, sedutora e com promessa de gozo. Não precisa ser algo romântico, entendeu? Normalmente é, normalmente é o par romântico do herói, mas não precisa ser. Por exemplo, no Senhor dos Anéis, o Frodo encontra a Galadriel. A Galadriel é linda, ela é perfeita, mas não tem nada de romântico. Não tem nada de romântico no encontro do Frodo e da Galadriel. Ninguém, não tem nada de romântico no Senhor dos Anéis. Todo mundo lá é broxa ou é frígida, ninguém trepa naquele lugar. Há, como eu disse, a promessa de gozo. O Frodo, ele tem a chance de entregar o anel para Galadriel. Entregar o anel para Galadriel. Ele se livrar daquele fardo. Ele oferece o anel para Galadriel. Aí nós chegamos na oitava parte da Jornada do Herói, que é a mulher como tentação. Essa mesma promessa de gozo que aparece no encontro com a deusa vai ser a desgraça do herói, porque vai acontecer um problema por conta disso. A mulher vai se tornar um obstáculo. Mulher é igual a problema. A Galadriel do Frodo, ela se torna monstruosa e ela deseja roubar o anel para ela para se tornar poderosa. No Sansão e Dalila, se não fosse a Dalila, aquela vaca, ela corta o cabelo de Sansão, ela conta a verdade, que o Sansão tem um problema, corta o cabelo de Sansão e ele se torna fraco e ele é preso por causa disso. Então, na Mulher como tentação, o herói sofre as consequências desse amor que ele tem pela deusa. Ele sofre a primeira derrota e ele chega na nona etapa da jornada do herói, que é a sintonia com o pai. Todos nós temos problemas com o nosso pai. Todo mundo, acredite, tem algum problema com o pai. Não, nada a ver, irmão. Por quê? Porque o pai, ele é na nossa vida a figura de opressão. É a figura de um tirano. Ele controla a nossa vida. Então, muitos dos traumas que as pessoas têm, tem problema com o pai. Você está começando a entender que a jornada do herói, ela tem muito a ver com a nossa vida, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre? Por isso que ela tem esse padrão? Tem a ver com a nossa vida, cara. A gente cresce, a gente não encontra com a deusa, a gente começa a descobrir a sexualidade, a gente chega na adolescência, você está entendendo? Você está entendendo? Você sai da vida de infância boa, tem chamado para aventura e vai, 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 vai seguindo. Aqui você está começando a entender que a jornada do herói tem muito a ver com a nossa vida. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, o que é a sintonia com o pai que eu estava falando, a nona parte? É quando o herói vence os traumas e os medos dele do passado e ele começa a ver o mundo de outra forma. Ele vence seus traumas e ele passa a ter noção de seus poderes, ter noção das suas potências, ter noção das suas virtudes. O herói passa a ficar mais poderoso, ele tem que largar os medos dele para trás e seguir em frente. Então, nós chegamos na décima etapa da jornada do herói, que é a apoteose. O que é apoteose? É deificação. O herói se torna um deus. A figura do mentor, que eu já comentei, deixa de ser necessário para ele, porque ele se torna poderoso, ele se torna pleno, ele não precisa, ele supera o mentor e ele sozinho tem capacidade agora de enfrentar o seu inimigo. Chegando nesse momento, é o momento, por exemplo, que o Neo do Matrix, ele começa a enfrentar pau a pau o agente Smith e ele supera o Morpheus, que antes era o fodão, agora não é mais fodão. O Neo mesmo, como segue a enfrentar o agente Smith, desvia de bala e o cacete e luta e pá e porrada. Então nós chegamos na última etapa deste vídeo, que é a benção última. O que é a benção última? É uma benção, é um conhecimento que o herói recebe, que o herói recebe no último momento, que vai fazer com que ele tenha o poder de enfrentar o seu inimigo sozinho. É aí que ele se tornou mais forte que o mentor, mais poderoso que o mentor, ele enfrenta o inimigo. Pode ser um conhecimento, pode ser uma arma mágica, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. No Diabo Veste Prada, a Anne Hathaway, ela descobre que está tendo um complô para fuder a chefe dela. E ela descobre isso e ela precisa correr para avisar a chefe. E esse conhecimento é a benção última. É uma motivação sobrenatural que o herói tem. Então, nós chegamos agora nessa última etapa. No livro, no livro do Christopher Vogler, a história acaba aqui. Depois da benção última, já vem a décima segunda parte, que é o retorno para casa. Mas não, nós não estamos aqui falando de porcaria, não. A gente está falando aqui da coisa boa. TechPix e DV12, a filmadora mais vendida do Brasil. A gente está falando aqui do original, então vai ter mais um vídeo, que vai ser sobre o retorno para casa, que o herói vai ter novas dificuldades. Se você quer ver o próximo vídeo e aprender quais são as cinco próximas etapas da jornada do herói, você vai se inscrever, você vai ativar o sininho e você vai ver o próximo vídeo. Beijo na alma.